E aí, com a boa da sexta-feira de vocês, gente, com a boa da sexta-feira de vocês, eu vou ficar em casa, já que eu estou meio adoentada, vou ficar em casa, vou esperar, ver se eu encontro um filme bacana no streaming aí e, né, tentar assistir nessa madrugada. Oi, princesa linda, mãe, quando você volta, ai, quando volta o Fala Xerazade, Fala Xerazade, a gente está de férias, eu estou de férias, né, umas semaninhas de férias, para mim, a gente está organizando a volta do Fala Xerazade, que vai ter cenário, essas coisas, e preparo uma coisa bem bacana para vocês, bem aconchegante, mas vamos falar sobre vários assuntos, entre eles o Big Brother também, lógico, muitos de vocês estão assistindo o Big Brother, muitos de vocês, né, curtem muito o reality show e eu também estou acompanhando, estou aprendendo, assim, um pouco sobre o Big Brother e vou falar também sobre os participantes, sobre os primeiros que saírem, né, saiu o Maicon agora, eu achava que ele ia sair mesmo, porque eu não gostei daquilo que ele falou para Yasmin, achei que pegou muito mal e eu achei que ele era o cara que ainda não tinha se integrado ali com a galera, entendeu, não estava surgindo uma coisa boa ali entre ele e o pessoal da casa, por isso que eu achei que o Maicon ia sair mesmo, e não vou dizer para quem eu estou torcendo, porque desta vez, gente, desta vez eu não estou no reality, né, então eu estou assistindo com vocês de fora e eu quero dar opiniões com o máximo de imparcialidade, a imparcialidade absoluta não existe, né, gente, não existe em lugar nenhum, porque a gente não consegue se retirar completamente para dar uma opinião totalmente isenta, a isenção total, ela não existe, porque cada pessoa é um filtro por onde passa uma informação, né, e esse filtro leva em consideração os seus valores, a sua visão de mundo e uma série de coisas que toda opinião que você der, ela tem uma certa parcialidade, então você pode ser mais ou menos parcial, eu vou ser o menos parcial possível para dar minhas opiniões sobre o Big Brother Brasil, por isso eu não vou revelar para vocês ainda para quem eu estou torcendo, no final das contas, quando saiu o vencedor, eu digo, ah, estava torcendo por X, tá bom? É, muita gente chegando e eu vou começar a abrir esses presentes logo, né, gente, chegou, chegaram vários presentes aí lá do, na minha caixa postal e eu acho que é uma forma também de prestigiar as pessoas que mandaram e agradecer também, é, não tem como eu ler cada carta aqui para vocês, mas tem como eu mostrar, olha, as cartas aqui, ó, para Raquel, nossa, aqui tem três cartas para Raquel, para Gabriel e para Dona Osana, minha mamãe, deixa eu ver só quem mandou para eu dizer o nome do, da fada, do fã, oi mamãe, boa noite, boa noite, Manuela, Nilza, acabou de entrar, Flá, acabou de se juntar, você está torcendo para a Vanessa Camargo, que eu sei, olha a Ana Vitória aí já está, já está ligada nos 220, 220, por quê, menina? Não, acho a Vanessa uma gracinha, quem eu conhecia de lá, eu já falei para vocês, quem eu conhecia era a Vanessa, a Yasmin Brunet, a... deixa eu ver, o MC Bin Laden e o Rodriguinho, né, que era dos marotos, eu acho. Gente, esse primeiro presente eu vou dizer é Fada Raquel Elche, que é a Michele Leite da Bahia, União da Xera, que é a Ana Paula, grupo do Instagram, as Fadinhas Rebeldes da Kel, que é a da Andressa Silveira, Bé Ribeiros, que é a Débora Ribeiro, Alessandra 4371, que é a Alessandra Fagundes, Amor Raquel Xerazade e Giza GRS1, que é a Gisele Rodrigues do Rio de Janeiro, elas que mandaram esses presentes aqui. Olha só, gente, são umas... olha, eu acho que isso é de Natal. Natal. Gente, só agora chegou, que nada não, ano que vem eu vou ter árvore, tá, gente? Eu vou encontrar minha árvore de Natal. Olha que lindo pra colocar na árvore, gente. Olha que lindo. Olha, era pro Natal, gente, tem bolinha eu com a minha família, tem bolinha eu sozinha, acho que não deve ter bolinha até com mime, na torcida pela Beatriz. Deixa eu ver aqui, como é que estão as torcidas aí pelo Big Brother? Eu gosto muito da Vanessa e gosto muito da Bia e gosto muito da Yasmin. Eu tô bem feminina, minha torcida tá bem feminina. Mas eu não posso falar muita coisa porque eu acho que tá no começo, né, gente? Tá muito no começo e não dá pra saber exatamente assim como é o comportamento de cada participante. Eu gosto de julgar as pessoas pelo comportamento delas. Tem gente que diz, ah, mas reality show não é novelinha, não é pra torcer pelo bonzinho. Gente, desculpa, mas eu acho que na vida e no jogo eu torço pelos melhores. Pelas pessoas que demonstram fair play, pelas pessoas que demonstram bom caráter, pelas pessoas que demonstram amizade verdadeira. É por essas pessoas que eu torço. Eu não queria ver um vilão ganhando um reality show, um prêmio, o que quer que seja, gente. Eu acho que sim, o brasileiro tem seus valores. Eu acho que reality não é novelinha, lógico, porque novelinha é ficcional, né? A novela já tem lá o seu mocinho, o seu vilão, já sabe como é que vai terminar. Mas eu acho que nada impede o brasileiro de torcer pelos mocinhos, pelos heróis, pelas pessoas que demonstram bom caráter, tá? Não acho nada demais. Há quem torça sempre nas novelas, que não é vida real, às vezes eu torço pelo vilão. Tem vilão que me conquista, né? Então, às vezes eu torço pra que o vilão não se dê tão mal. Eu torço pro vilão continuar. Mas na vida, na vida eu torço pelas pessoas que são corretas, que agem com... que tem gratidão, que tem empatia, sabe? Que tem fair play. É por essas pessoas que eu torço na vida real. E se é um reality show, quer dizer, o show da vida real, então essa é a minha torcida. Eu acho que muita gente como eu torce assim também. Mas tudo bem pra você que gosta de reality show e torce pelos vilões. É com você, né? Cada... a gente respeita, né? O... a gente respeita o gosto de cada um, né? É... olha só. Tá vendo as bolinhas de Natal? Coisa mais fofa. Aí tem umas caixinhas também. Ah, que coisa linda, gente! É uma árvore aqui... peraí. É que eu não tô... eu não tô conseguindo enxergar, gente, direito. Ô, Cacá! Filha! Tenho que pedir... Raquel... Um símbolo do infinito... Júnior... Jorge... Ai, Roberta! É... são meus... meus irmãos, ó. Faltou a Sara e a Thaís. Olha que coisa linda! É uma árvore. Vai ser uma árvore genealógica. Que coisa mais linda, gente! Ai! São uns presentes, assim, bem... bem exóticos, assim, que eu... Nunca... Gabriel com a guitarra aqui, ó. Eu já comprei um... um violão pro Gabriel. Mas o danadinho não tá nem aí pro violão. E, ó... e a Clarinha e a Fadinha, ó. Clara, Gabriel e uma Fadinha aqui, ó. Coisa linda! Obrigada, meninas! Vocês são demais! Colocar tudo separadinho aqui, sabe, gente? Porque depois tem as cartinhas que eu gosto de ler. Né? Eu tô no meu momento... Só... no meu quarto, quietinha. Aí eu vou ler minhas cartas. As cartas das minhas fãs. Porque tem momento que a gente tá triste, né, também. Tem momento que a gente tá meio... né? Meu pra baixo, assim. Acontece, né? E aí eu gosto de ler porque... Elas me colocam lá em cima. Assim, vocês me colocam lá em cima. Aí eu fico super feliz. Fica outro astral. Gosto da Vanessa. Bin Laden. Eita, passou rápido. Tinha uma que tava torcendo pela Vanessa. Te amo, Kel. Linda demais. Obrigada. Lúcio Flávio Loira. Charpe, te amo. Rodolfo, acabou de entrar. Rádio Xerazade. Oi, Rádio Xerazade! Tá aqui com a gente também. Que bacana. Rádio Xerazade. Canal maravilhoso. Que informa aí das novidades. Tem coisa sobre mim que eu nem sei. Que Rádio Xerazade chega na frente. Já me informando. Coisa sobre mim. Que eu não sei. Que falaram. Que publicaram. Ai, gente. Chá de Zá. Beijo, Chá de Zá. Pra Cieny Lopes. Ah, deixa eu ver. Rodriguinho é do Travessos. Isso, Rodriguinho dos Travessos. Que ele era, era bem loirinho. Ainda tá com cabelo loiro. Ah, esse presente aqui, ó, gente. Acabou de chegar. Acabei de abrir, né? Acabei de abrir. É da Brenda. Que é a Brand X. Brand HNX. Da Anne. Que é a Anne S. Pereira. Anne S. Pereira. Elza Caroline. Que é arroba, underline e caroline. Manuela Barbosa. Manuela, underline Costa. A Dani Vieiras. A Maria Dudinha K. A Valdênia. E Dé Ribeiros. Esse presente é desses meus fãs aqui. Que eu vou abrir. Olha que caixinha linda. Adoro essa cor. Olha que cor linda. Né? Gente. Oi. Oi, Flaviana. Oi, Augusto. Deus abençoe grandemente. Amém, querido. Você também. Raquel, você é um anjo. Obrigada, Daniela. Sou anjo nada, minha. Sou gente. Olha. Que lindo. Colarzinho com meu nome, gente. Aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. É um disquinho. E tem meu nome impresso aqui, ó. Olha que coisa linda. Parece até minha letra. Nossa, parece muito minha letra. Eu tenho uma letra assim, mais, mais derrubadinha assim. Lindo. Obrigada, amores. E aí, gente? Vou ficar toda enfeitada, né? Toda enfeitada. Mamãe, todo dia bota um colarzinho novo das fadas, dos fãs. Raquel, você é famosa. Sei lá. Você é a melhor do jornalismo. Ô, meu amor. Obrigada. Inclusive, hoje saiu minha coluna. Eu tenho uma coluna na revista Isto É. Não sei se vocês sabem, né? Eu sou jornalista da Isto É. Sou colunista lá. E hoje saiu minha coluna. Eu já compartilhei com vocês. Quem não comprar revista, né? Tem gente que tem assinatura da revista. Tem gente que gosta de comprar revista na banca. Eu sou daquelas pessoas que gostam de ir na banca todo fim de semana e vou lá, vejo as revistas, compro. Porque eu gosto muito do papel, sabe, gente? Sou apaixonada também pelo papel. Sou meio analógica. Então, vou lá e compro minhas revistas sempre no sábado. E tem gente que prefere ler pela internet. Então, pra quem prefere ler pela internet, eu deixo sempre o link pro meu artigo. Então, meu artigo desta semana já está lá na Isto É. Eu já deixei lá nas minhas redes o link pra vocês lerem, se vocês sentirem interesse, né? Eu sou uma... Eu sempre vou ser uma jornalista, né? Porque eu adoro escrever, gente. Eu amo escrever. Olha só, gente. Livro. Sabe de quem é esse livro? Esse livro é do meu amigo Sander Meca. O Sander, o nosso Sander lá da Fazenda. Que tem uma história de vida, gente, que é, assim, incrível. Incrível. O Sander contava pra gente lá na Fazenda. A gente conversava muito com ele. E ele sempre contava um pouco da biografia dele, da luta dele contra as drogas. O Sander, ele foi de uma boy band. Ele, adolescente, ele entrou numa boy band. Aquelas bandas de meninos, tipo Menudo, tipo Backstreet Boys. E ele fez muito sucesso nessa banda. E depois o Sander entrou pro mundo das drogas. E ele descreve esse mundo. E do quão foi difícil dele se levantar, dele voltar pra sobriedade. E as coisas pelas quais ele passou. As dificuldades pelas quais ele passou. O Sander foi preso. Foi condenado e preso. Ele cumpriu pena no presídio. Então, e ele se levantou, ele se reergueu. Hoje o Sander é uma pessoa que conta a história dele, por onde ele vai, ele dá palestras. Ele tem dois livros. E um desses livros, ele tinha me prometido que ia me mandar, né? E ele me mandou. Chama Correntes Invisíveis. Estragos Atmosféricos de um Tornado. Uma autobiografia. Então, tá aqui. Sander, meu amigo, obrigada. Um beijo pra você. Um beijo pra Sofia. Um beijo pra sua esposa. Tá aqui o presente. Recebido. Vou ler com muito carinho a sua biografia. Olha aqui o Sander, bem novinho. Quando ele entrou pra banda dele. Ele era super novinho, gente. E é isso, né? O mundo dos... Esse mundo da fama acabou, né? Apresentando ao Sander o mundo também. O mundo das drogas. Né? A Roque, obrigado pelo carinho, satisfação enorme. Lhe conhecer. Beijo. Sander Meca. Tá aqui. Adoro quando o autor faz isso. Manda a dedicatória pra mim. Então, Sander, obrigada, viu? Gente. Tá aqui o livro do Sander. Vocês sabem como eu sou também uma leitora voraz. Deixa eu ver quem acaba de se juntar. Elber acaba de se juntar. Vem chegando, gente. Vem chegando. Vem chegando. Jack Lima. Manda um abraço pra mim. Manda sim, Jack. Um abraço e um beijo também. Sandra Clementino. Ale Quaresma. Raquel Mefale. Eita, passou rápido. Gente, as coisas passam rápido aqui. Sua linda. Mara Oliveira. Manda um beijo pro Amapá. Beijo. Geni Rodrigues. Oi, mãe. Oi, linda. Neide Freitas. Nara Lima. A Ana Vitória. Geni Rodrigues. Mãe. Que bonitinho. Ai, mandaram um monte de planetinha. Ai, é tão bonitinho, né? Aqui no Kawaii. Porque tem uns carros. Aí agora veio um template assim de estrelas e coisa mais linda. Gente, coisa de Natal. Estão chegando. Mimi, vem cá. Vem cá, filha. Vem cá. Vem. Vem, mamu. Chega. Ai, Mimi é uma pessoa tímida. Mais tímida do que eu. Gente, vou mostrar pra vocês esse outro presente que chegou. Deixa eu ver se veio cartão, carta. Acho que veio. Acho que veio. Olha aqui. Ai, pediram pra ler em off, tá, gente? Vou ler em off, mas eu só vou dizer de... É da Pri, tá certo? Esse presente aqui é da Pri. Que é arroba clique Raquel Cherazade. Eu vou ler em off, Pri. Você pediu, vou ler em off. E vou abrir aqui o presente da Pri. Presente de Natal, gente. Chegando agora. Porque eu... Eu preciso ir mais vezes até a caixa postal. Pra não ficar... Pra não acumular tanta coisa, né, gente? Boa noite, lindona. Um abraço pra... Eita, Paraná. Um abraço pro Paraná. Eu não vi a cidade, mas eu vi a cidade. Eu vi o estado, né? Estado do Paraná. Ó, gente. Olha a minha camisa do Kawaii. Adorei essa camisa. Manda um beijo pra quem... Eita, não vi. Você... Eita. Piriri Piauí. Piriri Piauí. Olha que nome bonitinho. Piriri Piauí. Oi, manhinha. Vem chegando, manhinha. Vem cá. Tamo no Kawaii ao vivo. Ó, manhinha aqui, gente. Oi, gente. Boa noite. Manhinha é cawazera também. Sou. Cawazera. Dona Meira é cawazera. Cachaceira. Tudo isso aqui é a cawazera, viu? Ela mesmo tá dizendo. É a cawazera que diz, viu? Ela mesmo que tá dizendo que é a cawazera. Não sou não, não sou não, gente. Sou mesmo. Não sou mesmo. É não, é não. Senta aí juntinho. Venha. Se aproxegue, como diz lá na nossa terra. Se aproxegue. Olha aí. André Parreira acabou de se juntar. Eduardo Nunes, te adoro. Janaúba. Gente de Janaúba, Minas Gerais. Fica mais perto, manhinha. Fica mais perto. Ó, aqui ó, no cawazera eles mandam um carro, uma moto. Aí tem... São os presentes que as pessoas mandam aqui. Aí teve um que é tão bonitinho que foi de... Que foi uma lua, estrela. Fica mais linda aqui. Ai, gente, que lindo. A cara da Mimi. Vem cá, filha. É você. Mimi. Mimi, vem cá, filha. Vem ver. Toma, Mimi. Toma. Mimi é antissocial, gente. Olha que coisa mais linda. Cacá. Olha que lindo, gente. A cara da Mimi. Ó, filho. Olha a caneca. Vem cá, Lele. Vem dar boa noite. Olha, gente, Mimi aqui. Boa noite. Olha a Mimi. Olha a Mimi. A tua caneca parece demais com ela, ó. Parece muito com ela. Tá vendo, filha? Tá vendo, filha? Foi pra você. Foi em homenagem a você, Nini. Oi, Nini. Oi, Nini. Só assim, gente. Ainda tem o Mimi no nome dela mesmo. Eu abraço. Eu dou beijo na boca, que ela não quer. Mas eu dou. Eu dou. Beijo não vou cansar de dar a limão, não. Eu dou. Dá sim. Arranja o namorado pra beijar na boca. Ela, enquanto não tem. A gente dá beijo selinho. É só selinho, gente. Dá selinho, mamãe. Pronto. Aí ela se lambe, ó. É coitada. Ela se lambe porque ela não... Nada nada pra ela. Tá coitada. Ela tem nojo dos beijos de café. É esse, mamãe. Pensa, mamãe cê-la. Mamãe abraça. Mamãe agarra. Ô, meu amor. Ó, a Mimi te odeia. É não, gente. É porque é o temperamento dela. Ela é mansinha, gente. Ela é brava. É não, mãe. É não. Fala isso dela não. Ela é mansinha. É sério. Qual o bicho que você pega... Qual o bicho, gente, que você pega a força, dá um beijo na boca dele e ele não faz nada? Porque ele vai ver cachorros. Ninguém. Não tem esse bicho. É só mim, meu amor. Meu amorzinho. Que você agarra ele pra dormir. Você agarra ele pra dormir. É boacinha, meu amorzinho. Bota o dedo na boca dela, não morde. Por isso não. Cachorro, você bota a mão todinha no bicho. Depende do cachorro. Barney lá em casa. Ó, tá vendo? Ela gosta mais de Barney, tá vendo? E diz na sua frente. Eu chego assim, bem paparicando ela. Ela dá aquelas mãozadinhas assim. Ela fecha a mão e fica assim, ó. Parece que ela tá bofa. Fó que tem preferência por neto, gente. Preferência por neto. Tá dizendo que Barney, que é o cachorro do meu irmão. Não, amor. Ele é um lindo. Só pra prestar, ele é um lindo. Que Barney gosta mais de Barney do que de Mimi. Que é uma princesa, gente. Que ela não suja nada. Ela não suja nada. Ela não faz barulho. E ele faz? Faz sim, ele late. Ele late, ele late. Ele fica manifestado. Quando o Gabriel chega, todo o cachorro faz xixi. Faz xixi nas suas coisas. Não interessa. Faz. Faz. Sobe nas coisas dela. Sobe na cama dela. Sobe não, que eu não deixo ninguém. Ele entra em todo o campo. Fica em cima da gente. Fica. Fica em cima da gente babando, em cima da gente. Pelo menos. Mime não, gente. Mime é educada. Mime não fica em cima da gente porque Mime arranha. Mime é educada, ó. Tá vendo o Mime arranha ou não? Tá vendo o Mime? Depois não sabe porque o povo não... Porque você não se aproxima deles. Tá vendo? Não é, mãe? Só ouvindo as coisas... Tome, Mime. Leve sua caneca. Coisas ruins a respeito dela, gente. Ela é maravilhosa. Eu até recomendo a vocês essa raça. Pra mim é ela. Não, ela não. Ela eu não dou, não, gente. Ela não é coisa linda. Assim fala. Não é coisa linda. Mime é maravilhosa, gente. Você não tem 50 anos. Eu tenho 50 anos, gente. Agora eu vou começar a mentir pra baixo. Não é bom? Eu vou dizer que eu tenho 40 agora. Cada ano vai diminuindo. Gente, eu vou fazer isso agora. Eu não vou mais dizer que eu tenho 50, tá? Combinado? 50 agora. Agora pra um ano faz 49, 48, 48. Eu não vou dizer mais que eu tenho 50 porque ninguém acredita. Aí eu vou dizer que eu tenho 40. Eita. Eu nasci em 1983. 40 anos, tá bom? Pra vocês? Passa por 40? Fala aí pra mim. Tem cara de 30. Mas se eu disser que eu tenho 40, passa. Novinha, ó. Novinha, ó. Ai, novinha. Ai, novinha. Hoje eu não durmo. Novinha. Eu vou dizer que eu tenho 40, galera. Pronto. Combinado. Combinado agora. O que é que a gente abre agora, mãe? Abre esse aqui. Cadê a foto? Parece ter 20. Ai, quem dera, gente. Não, Clarinha, já passou a faca em tudo. Conta as novidades. Passa fácil. Tem cara de bebê. Ô, gente. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Teve uma dermatologista que colocou minha foto com 33 anos. E ao lado, uma foto com 40. Ai, que coisa linda, gente. Eu adoro isso. Vê a cartinha de quem foi. Não tem cartinha, gente? Que absurdo. Gente, não acredito. Caderno de grife. Caderno de grife. Então, foi o pessoal da Caderno de Grife que mandou. Olha que coisa linda, gente. Eu adoro. Olha, eu sou a louca dos cadernos. Eu sou a louca da livraria. Eu sou a louca da papelaria. Eu sou a louca da farmácia. Não me deixem nesses lugares. Não me deixem. Porque eu dou prejuízo. Eu saio comprando o que eu tenho e o que não tenho. O que eu posso e o que eu não posso. Olha que coisa linda, gente. Depois eu conto a história da dermatologista, tá? Olha que coisa mais linda, gente. É muito fofo. Aí tem gente que vai dizer, isso é coisa de adolescente. É, minha gente. Minha mente não evoluiu. Nesse sentido, a minha mente e o meu gosto não evoluíram, tá? Ainda tô presa na adolescência, tá, gente? Olha que coisa mais linda. Como é o nome da... Caderno de grife que me mandou. Caderno de grife me mandou. Meu Deus, que agenda maravilhosa. Eu tinha comprado uma agenda do Friends, tá, gente? Mas assim, ela não tem nada. Assim, as folhas não tem nada. Não tem desenhinho, sabe? Adesivo. Essas coisinhas que eu gosto. Olha que coisa. Ai, tem uma cartinha. Já vem aqui querendo rasgar o papel aqui pra gente. Foi a Jô, gente. A Jô é o Maraújo de Pernambuco. Eita, ela me... Jô do céu. Jô do céu. Saúde, sucesso pra você e os seus. Que Deus continue iluminando, protegendo seus caminhos. Com cheiro. Não, mãe. É de Pernambuco. É de Pernambuco. Não, eu tô vendo aqui em MG. Não, MG... Cidade mínima. Eu queria mandar uma agenda pra Clara também, mas não faço ideia do que ela gosta. Nem de se ela usa a agenda. Dê uma dica. Não vou dar dica, não, que você vive comprando presente pra mim. Para com isso, Joel Maraújo. Esse presente, gente, foi da Joel Maraújo, que é uma querida minha, lá de Pernambuco, conterrânea de manhã. Conterrânea minha também, porque a gente que é do Nordeste é tudo conterrâneo, viu, gente? Então, Jô, eu amei, Jô. Jô, eu amei, Jô. Lindo, maravilhosa. Até o papelzinho de carta, gente, é da bailarina. É a fadinha, ó, a fadinha. Lindo, amei. Raquel, te amo. Linda, maravilhosa. Vocês são maravilhosos, gente. Se tiver de baixo astral, a primeira coisa que eu faço é procurar meus fãs. É. Procuro meus fãs aqui. Só tem o amor aqui, ó. Só tem amor. Prislânico. Se junto, Regente do Má, Ludmila Andrade, Japa 47, Chá de Zá. Chá de Zá. Chá de Zá é minha seguidora. Vamos ver isso aqui, gente. Fica mais perto, mas não tá aparecendo você. Se eu virar aqui assim. Deixa eu me ver, pra quê? Ué? Ah, que se eu virar e fica olhando pro lugar errado. É assim? Ah, não dá pra ver. Não dá pra ver quem chega. É, tem que ser assim, porque assim eu fico vendo quem chega. Olha a minha alergia. Foi só pegar em mim e beijar a mim. Gente, alérgicos. Pensem duas vezes antes de ter gato. Elayne, Mariângela, Arabela, oi. Boa noite, user, não sei o quê. Raquel, te amo. Aldir Lopes. Capital do forró, eita. Qual é a capital do forró? Caruaru. É a capital do forró. É a capital do forró. Não, a capital do São João. Não, a capital do São João. É o maior São João do mundo. E Caruaru também, é o grande São João também. Caruaru é a capital do forró. É a capital do forró. É por isso que Caruaru é a capital do forró. É a capital do forró. É a capital do forró. Vocês conhecem a música, gente? Quer conhecer o forró bom? São João bom? Vai pra Pernambuco e vai pro interior da Paraíba. Olha só, minhas fadas que mandaram esse presente. Yelina Guedes, de Love Charazade. A Carla Maria, do Mato Grosso do Sul. Gisele Rodrigues, do Rio, que é a Gisas GRS1. E do Amor Raquel Charazade. Essas foram as minhas fadas. E elas me chamam de Nosso Cristal Paraibano. Olha que lindas. Essas são as fadinhas. Nossa Senhora, a minha, a elegia, a elegia. Tá? Tá que tá. Guarda a minha carta. Maninha. Olha, gente, que coisa linda. É uma caixinha, gente. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar. Deixa eu ver. Luiz Gonzaga, acabou de se juntar. Raimundo, Reginaldo Silva, Cavaleiro do Asfalto. Gisele Rodrigues, te amo, mulher. Te amo, te amo, Gi. Abraço pras pessoas do Pará. Do Pará. Gente, eu recebi um convite da Jaque hoje. Hoje, Jaque me ligou. Pra gente passar uns dias no Pará. Tá, gente? Eu só vou ver se vai dar certo. Tá tomando tacacá? Tomar tacacá. Eu vou tomar açaí, gente. Tacacá eu não compo porque tem camarão. Eu não como. Oxi, coisa mais gostosa que camarão. Eu não como, minha. Só não tomo tacacá por causa disso. Joelma, me perdoe. Mas eu vou tomar um açaí. Tacacá eu não tomo. Açaí é aquele outro também que é do Lacan. Com o Poaçu. Com o Poaçu. Com o Poaçu. Tem muita coisa gostosa lá, né? Beijo, Raquel. Beijo, Jorge. Rainara. Você vai, né, mãe? Vai, por favor. Eu vou. Eu vou. Eu falei pra... Olha, gente. Que coisa linda. Olha só. É uma caixinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho. A tampa da caixinha. É tipo assim, é uma... É um álbum de fotografias. Mas você vai abrindo assim. Olha que lindo, gente. Só flow, né? Cheio de corações, ó. Olha que lindo. E ações e as... Aí você abre. Quanto mais você abre, mais fotos aparecem, olha. Que lindo. Olha só, gente. Coisa bela. Olha eu com o Jaque. Eu e minha branquinha de neve. Olha ela aqui, meu Deus. Ai, você tá passando ali. É que passa. É que no Kauai passa. Olha a minha branquinha, gente. Quem ama essa branquinha? Quem ama essa branquinha? Eu. Eu amo. Olha, tem aqui pegada aqui, ó. Tem um monte. Um monte de fotos. É um verdadeiro álbum de fotografias. Só que em formato... De coração. De caixa. Quando abre é um coração. Quando abre é um coração, gente. Vários de coração. Uma coisa muito linda. Super engenhosa. Super criativa. E bem deletada. Gente, obrigada. Meninas, lindas. Ui, tem mais coisa aqui dentro, ó. Ah, um planner. Um planner. Eu preciso muito dessas coisas, gente. Porque eu sou muito, muito, muito esquecida, tá? Então eu preciso de agenda. Eu preciso de planner. Eu preciso dessas cores mesmo. Porque a cabeça não tá valendo mais, não. Agora que eu tenho 40 anos, né? Né? 40 anos, né, mãe? Chega junto, mãe. Não dá pra ver você, não. Tô chegando. Tô aqui em cima. Quarentinha, né, gente? A gente acordou nisso, né? Tá acordado. Acordado significa assim, tá... Tá de acordo, né? Tá de acordo. 40 anos, né? Mari Marinho. Oi, sua linda. Você trabalha na... Eu já trabalhei. Ó, Joelma. A Joelma passou agorinha. Jô! Você viu o seu presente aqui, Jô? Gente, mais coisa aqui. Olha só. Uma caixinha. Mas tem isso aqui. Esta caixinha. Olha, a gente não mistura. Ó, tem carro, mãe. Pessoal manda carro, ó. Ih, é. É. Daqui a pouco vem a estrelinha. É do Cauai, hein? Sim, é tudo do Cauai, né? Boa noite, Daura. Mulher, acho que te dou 30 anos. 30 não, gente. Nem tanto. Não tem tempo. Nem tanto. Nem tanto. Já era. Já era, gente. 30. Aqui tem uns negócios. Gente, aqui é a da Ana Souza. Olha a coisa ali. Olha que pedra. Libriana. É arroba Miss Libriana. Olha a pedra. Coisa linda, gente. Vai contar um. Olha que lindo. Minha coleção de canetas. Só não vai mais pra... Vai pra minhas... Só não vai mais pra bancada de jornalismo, né, gente? Ou vocês querem que eu volte pra bancada? Hum? Porque assim, na bancada a gente tem umas coleções de caneta, né? Vocês sabem que é o seguinte. Bancada de telejornal, a gente não pode chamar muita atenção. Então, a gente tem que ser sempre muito cuidadoso nos discretos, nos gestos, nas expressões. Mas eu sou uma pessoa que tem um muito... sou muito expressiva. Primeiro, sou muito expressiva. Tenho caras e bocas pra tudo. Então, já tinha que me controlar nas caras e bocas. Principalmente quando eu ficava com ódio, assim. Aquelas notícias que vocês sabem, né? Notícia de político bandido, essas coisas. Ficava tiririca. Aí, gente, você também tem que... Você tem que acalmar as mãos. Você não pode falar com as mãos, com os braços, assim. E eu falo assim, ó. Eu falo, eu faço coreografia. Então, o jeito que tem é estar sempre com uma caneta na bancada. Por quê? Porque você fica... É a flor chica, tipo a... Segurando a caneta enquanto está na bancada. Pra que você não fique fazendo gestos, né? Por isso que a gente tem uma canetinha sempre na bancada do telejornal. Beleza? E aqueles papéis que a gente tem em cima da bancada de telejornal. É o seguinte. É tudo que tá escrito no TP, tá escrito no papel. Porque se o TP, que é aquela máquina onde a gente lê os textos. Se ela der pau, a gente tem aqui, ó, no papel pra ler a notícia pra vocês. Entendeu? E a canetinha, vocês já sabem pra que é. É pra gente ficar segurando. Tem gente que fica anotando coisa lá. Eu anotava umas carinhas. Carinha triste, carinha feliz. Quando era notícia ruim, eu botava carinha triste. Notícia feliz, eu botava carinha alegre. Mas olha só. Olha que presente lindo. Aqui é a noite estrelada do Van Gogh. O quadro que eu mais gosto do Van Gogh. Vocês sabem que eu amo a noite, né? Então, mais do que a manhã. A manhinha gosta do dia, né, manhinha? Gosto do dia, mas tá acordando que horas? Cinco da tarde? Cinco horas pra acordar? Cinco não. Hoje eu acordei em que sete também. Hoje foi. Porque eu não dormi ainda. Olha a minha cara. Hoje foi. Olha a cara de amassada. Aninha, um beijo, meu amor. Obrigada. Obrigada pela caneta. Obrigada pela caneca linda, gente. Eu tenho agora uma coleção de canecas. Todo dia de manhã é uma caneca diferente. Põe aqui junto, mãe. Todo dia de manhã é uma caneca de uma... De um fã. Eu prestigio aqui. Nas minhas... Nas minhas andanças. Aqui também é a caneca da Bime. Tem pra cá. Tem esse outro que chegou, gente. Peraí. Deixa eu ver o que o pessoal tá perguntando. Amei saber a história da caneta. Pois é. Tem gente que usa a caneta pra, né? Escrever alguma coisa. Uma informação. Às vezes eu também escrevia uma informação a mais. Ó, fala isso. Ou aconteceu isso. Ah, aquele número tava errado. Você pede... Pedem desculpas aí ao vivo e diz o número correto. Então, às vezes eu anotava coisa. Mas pra mim, a caneta era essencial pra minha mão não voar. Pra minha mão não ficar fazendo coreografia na hora do jornal. Porque apesar de eu não ser italiana, não tenho... Né? Não tenho ascendência italiana. Mas eu falo muito com as mãos. Que eu acho que é uma coisa também que é muito do Nordeste, né? A gente fala muito... É muito... Fuziante, né? É... Deixa eu ver... Nick, Jackson, acabou de se juntar. Maria Rosineire, João Monteiro, Edline, Vieira. Olha o carro aqui, mãe. Carro cheio de amor aqui. Esse que eu tô precisando, cheio de amor. Cheira, I love you. Bruna Alberona! Bruninha! Bruninha que é jornalista, Bruna. Lá de Pernambuco, tá bem. É, Pterrana. Pterrana. Gi, Gi entrou ali, tá falando. Giovanna, Daiane, Abraão e Jéssica, Dorinha Moraes, Doutor Ivan Soares, Igor Costa, Sirlene Gomes Ferreira. Ah, Gomes quase. Ai, que coisa linda. Olha só. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Que lindo. Tudo bordado, gente. Olha só, que coisa linda. Tudo bordado. Quem sabe bordar? Eu sabia bordar. O pontinho básico eu fazia. Quando era pequena. Eu também sabia, né? Eu sabia. Eu fiz camisinha do meu susto bordado. Aquele ponto de nozinho. Mas não bordou nem meu piso neto. Eu montei o piso neto. Eu não usava uma camisinha de pagão. Como se chamava, né? Camisinha de pagão. Olha, a gente era tudo pagão quando nasci. O povo queria, né? Enquanto não se batizava, não era pagão. Borria pagão, gente. O povo que fala pra gente. Ainda hoje é assim, né? Na igreja católica é. Ó, eu sei, ponto cruz, ó. Ponto cruz também. Ponto cruz lindo, eu acho. Fala, Xerazade. Fala, Xerazade vai voltar. Tô de férias, gente. Não é o Fala, Xerazade aqui. Essa live é... Olha quem mandou. Laura Núzia. Olha a minha fadinha. Olha a minha fadinha que mandou esse presente. Que linda. Laurinha, obrigada, meu amor. E ela mandou mais coisa, manhinha. Não foi só isso, não, que a Laurinha mandou. Não te deixe vencer do mal. Mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 24. Oi, que lindo. Oi, que lindo. A Mimi. A Mimi. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Que lindo. E tem um chaveiro. Olha que coisa linda. Chaveiro de gatinho. Olha que coisa linda. Ai, é pra mim. Tem um gatinho, gente. Eu pareço criança, né, gente? Eu adoro essas coisinhas. Amo você, Erika. Beijo, Erika. Você sente falta de trabalhar no SBT? Gente, eu deixei muitos amigos no SBT. E eu sinto muita falta dos meus amigos, sim. Eu amo a televisão como um todo, gente. Independente de canal, tá? Eu amo televisão. Eu nasci profissionalmente fazendo televisão. Então, eu diria que eu sinto muita falta de fazer televisão. Sinto muita falta. E dos amigos que eu deixei, que eu fiz, que eu deixei. A gente tinha esse... A gente tinha essa convivência diária. Então, você... Você acaba... Fazendo com que o teu local de trabalho seja uma segunda casa sua. Segunda família. Olha que coisa linda. É o gatinho, mais o peixe aqui, ó. Olha que coisa linda. E aqui é o elefantinho. Olha que coisa linda. Never forget how strong you are. Nunca esqueça do quanto você é forte. E é o elefantinho aqui. Isso são presentes da Laura Núzia. Olha que lindo. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou... Eita, essa é pra mim. Essa é pra mim, minha gente. Olha só. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. É isso aí, Laurinha. É isso aí, Laurinha. Sim, sim, é. Lindo, lindo. Eu vi. Olha só. Olha só, gente. Tem mais caneca aqui. Eu acho que essa caneca é pra você, mãe. Deixa eu ver. Essa camisa é a sua cara, não é? Aí entrou alguém da Paraíba aqui. Rapidinho, passou. Quem foi? Bota pra mim. Não sei. Não dá pra botar. Te amo, Raquel. Laelson. Beijo, Laelson. Kátia Costa. Oi, Kátia. Ai, quebrou a coisinha da avinha. Beleza, nada não. Abre essa aqui, então. Aqui, ó. Não vê que é que tem nela. Você gosta de fazer um programa de TV voltado? Eita, voltado, não sei. Voltado. Eita, meu Deus, não sei. Ai, Dora, minha. Com muito tempo, Dora. Essa não é tua, não. Essa é pra mim. Pra você é pra outra, ó. Dora Meira. Então, agradeça a Laura. Conhece. Agradeça a Laura. Dora Meira. Dora Meira, check. Dora Meira, check. Dora Meira, check. Dora Meira, check. É pena que quebrou, mas vou colar a zinha dela todinha. Ô, que pena. Ah, foi nos Correios. Deixa eu abrir aqui. Laurinha. Amamos, Laurinha. Obrigada. Olha ela aqui, ó. Ela tadinha aqui. Eu adoro quando vocês mandam a fotinha de vocês, sabia? Eu adoro que vocês mandam as fotinhas. Porque aí a gente vai gravando. Porque são muitos fãs, né, gente? São só na outra rede. Essa rede tem 4 milhão. Na outra rede tem 4 milhões e meio. Aí eu tenho outra que tem 1 milhão e 900 pessoas. Essa é da Pernambucana, viu? Te amo, viu? Essa é, ó. Essa é das nossas. Te amo, viu? Esse aqui. Deixa eu abrir esse aqui. Caixa postal. Eu acho que é o remetente. Michelle Bonfim Leite. De Salvador, Bahia. Deixa eu ver o que a Michelle mandou. Michelle Bonfim Leite. Ai, que lindo. You belong with me, da Taylor Swift. Olha, gente, é só apontar a câmera pra cá. E acho que é isso. Aponta a câmera pra cá e ouve alguma coisa. É isso, gente? Eu não sei se é isso. Mas foi no dia do show da Taylor. Eu e Clarinho com as nossas pulseiras da amizade. Essa deve ser uma Swift, né? Swift, gente, eu não sabia. E vocês me ensinaram, tá? Swift é fã da Taylor Swift. Então, é isso. A Michelle Bonfim que me mandou. Michelle é da Fada Raquel Elche. Michelle Leite Bonfim. Fada Raquel Elche. Obrigada, Mi. Te amo. Obrigada, meu amor. Deixa eu ver esse aqui. Cadê? Esse aqui eu já abri. Esse aqui. Obrigada, mas te amo. Marineide Batista da Silva, do Rio de Janeiro. A Marineide me mandou. Eita. Nossa camisa aqui, ó. Nossa camisa aqui, ó. Deixa eu ver. Te amo muito, mami. Denise Albuquerque. Taveira Oficial. Chamego Raquel. JB Santos. Manda um beijo pra Jenny. Beijo, Jenny. Beijo pra você. Felicidade. Seja feliz, minha filha. Seja feliz. Olha, eu desejo sempre felicidade. Até pra quem... A gente tem que desejar felicidade. Até pra quem não gosta da gente. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Porque quando a pessoa é feliz, quando a pessoa está feliz, ela não perde tempo azucrinando, atazanando a vida da outra pessoa. Então, a pessoa é feliz. Então, a gente tem que desejar isso. Seja feliz, minha filha. Vai em paz. Seja feliz, tá? Então, é isso que eu desejo. Pra todos os haters e lá. Sejam felizes. Né? Porque a pessoa feliz, ela emana o quê? Amor. Tranquilidade. É isso. A gente quer mais isso. Vamos viver, gente. Vamos ver nossa vida. Que coisa melhor que tem. Só tem essa. Deixa eu ver o presente aqui. Olha, coisa linda. Quem planta fé, colhe milagre. Olha aí, ó. Quem planta fé, colhe milagre. Isso aí. Vamos ter fé, gente. Vamos ter fé. Deixa eu ver aqui, ó. Tem cartinha também. Cartinha da minha fada. Olha que lindo. Tem essa do ursinho aqui. Deixa eu ver o que que é. Ó, que lindo. O ursinho panda. Que coisa mais linda. Clarinha nem vai olhar, viu, Clarinha? Cacá nem vai olhar, viu, Cacá? Né, mãe? É bom te desejar pros outros ser feliz? Sempre. Ser feliz e mais nada, né? É. Eita, deixa eu botar aqui. E é feliz no azulclina, no atormento, no atormento. Não deseja o mal dos outros. Né, isso já é feliz. Olha que caixa linda, gente. Pelo amor de Deus. Olha só que caixa linda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Viu até com um chaveirinho aqui, ó. A sereia. De crochê. Sereia do... É o... Olha que coisa linda. De Noronha oficial, né? Sereia de Noronha. Ó, de... Fernão de Noronha. É. Os produtos dessa caixa ativam um encanto único ao entrar em contato com o seu corpo. Não sabe eu. Que que é isso? Que mágica é essa, Marinha? Não conheço a mão. Não conheço a mágica? Você que já foi em Noronha, devia conhecer. Então, já fui em Noronha. Eu não conheço Noronha. Ainda não fui. Que é lindo, né? Deixa eu ver. Isso é quente demais. E ó, que eu fui em setembro, viu, gente? E era quente que só um negócio. Olha, gente. É um... É uma bolsa. Olha. Só uma bolsa. É uma bolsa, eu penso. Ui, ui, ui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Gente, eu acho que... Olha, gente. Olha, isso é biquíni maior. Parece que é. Olha, gente. Olha, um biquíni lindo. Uia. Oi, chuchu. Olha que lindo. Tomara que caia, gente. Que lindo. E é um conjunto. Gente, eu tenho que ir ou pra Noronha. Pra Noronha, tem que ir pra minha terra, né? Passar um dia na minha terra. De uma pessoa, gente. Veste ele e tira a foto. Eu tenho vergonha, gente. Eu tenho vergonha, gente. Olha só. Tem a saia, gente. Pronto. Que coisa linda. Não sei como que veste, mas... Olha que linda que é a saia. Que linda. Meu Deus, é muito chique, gente. Obrigada, amor. Cadê a cartinha? Que eu não vi a carta da remetente. Caiu, não? Já caiu aí. Gente, eu não sei se foi a loja que mandou pra mim. Ou se foi alguém que mandou. Vê se não tem filha na caixinha. Não tem filha na caixinha. Então foi a marca da sereia de Noronha que mandou, gente. Obrigada. Sereia de Noronha. Tem que desfilar lá em Noronha. Só falta agora passar. Tipo, pra Noronha. Uai. Vai ficar linda em você, ó. Sereia de Noronha, gente. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar só a marca deles aqui, que eles mandaram. Olha aqui, essa grife aqui, eu acho que é de Noronha mesmo. Chama sereia de Noronha. Uma sereiazona, assim, cabelão. Ó. Vou virar uma sereia. Deixa eu voltar pra academia. Que aí eu visto. Tiro até fotinha. Deixa eu voltar pra academia, gente. Oi, deixa eu ver. Raquel, só maravilhosa. Jonathan Barbosa, boa noite. É, muito linda. Obrigada. Veste ele, Daniela e Batista. Gente, eu tô fora de foco. Eu tô fora de moda. Ô, tô fora de forma. Cacá, me dá isso aqui, chuchuca. Bota isso aqui pra mim. Vixe isso aqui, Clara. O que? Ó, eu e você. Uau. É Swifties. É Swifties. Swifties é quem? Quem? Quem é fã? Deixa eu ver os primeiros. Isso tem nome do remetente. Tem outra coisa. É, porque às vezes não vem a cartinha. Aí vem... Essa vem uma caixa. Então tá com a caixa. Não tem cartinha. Não tem cartinha, né? Aqui não. Vê se tem dentro. Vê se tem dentro. Cartinha. Rainha, manda beijo pra Paraíba. Beijo pra minha Paraíba querida, que eu tô morrendo de saudade. Pra eu tomar um banho de mar. Lá em Ponta de Campina. Ponta de Campina. Ai, gente. Lá na Praia de... Ponta de Campina. Isso, César, na Ponta de Campina. Eu adoro Ponta de Campina. Mas a Praia do Momento é... Camboinha. Não, eu prefiro Ponta de Campina. Que é antes de Camboinha. Ponta de Campina. É pra lá que eu... Assim, de coisa, porque é de Campina grande. O povo de Campina é tudinho. É, aí a Praia Chefe... Ponta de Campina, eu gosto. Nossa Senhora! Olha só, gente. Eu tenho que fazer a propaganda de areia vermelha. Que é um lugar lindo. Que ninguém... Nem todo mundo tem. Doses diárias. Olha, gente. Ah, são cartinhas mesmo. São cartinhas. Doses diárias de cartinhas. Ah, chocolate. Ai, gente. Ai, minha vez do Dorameira, a menina do Dorameira. Ah, aqui a carta. A carta de quem não faz... Um lugar de estrelinhas. Olha, olha, é um pra cada cinco, cada um nos cinco sentidos, ó. Paladar, tato. Ah, é, filha. O fato. E aqui deve ser a visão, né? Aqui deve ser a visão. Já vi uma faixa de tassinha. Mas Raquel manda um beijo pra mim. Beijo, Verônica, minha filha. Beijo, linda. Ah, gente. Gente, eu vou dizer o nome das fadas. Gente, a Paulinha, a Richaelle Ruani, a Mari, que é a Mari Monteiro Santos, Luana, que é a Lu Tomás, Manu Manuela Costa, Adriana, Adriana Neves, Gisele Rodrigues, do Amor Raquel Charazade e Giza GRS1. A Pri, que é o Clique Raquel Charazade. Débora Ribeiro, que é a Dé Ribeiros. A Bruna Vasconcelos V. Joel Maraújo. A Nicole Berkenbrot, que tá vendo, Nicole? Eu acerto seu nome. Edna Oliveira, que é a Edna Oliveira... O arroba dela. Giovana, que é a Gi Bádio. A Daiane Vitória, que é a Daiane Vitória 20. A Michele, que é a Fada Raquel Elche. E a Caroline, que é arroba galeria da Raquel. Olha que coisa linda. É, manda mimo. Aí, gente, isso aqui, Cacá, como é? A gente encontra... Tu escaneia isso aqui pra escutar a música. Olha, gente, bem que eu falei. Escaneia o Anjo do Céu, acústico, de Gabriel Elias. O Anjo do Céu. Eu vou escutar. Isso aqui é da audição. As meninas mandaram um presente pra cada sentido. E aqui, o olfato. Se a vida te der limões... Olha, olha o olfato. Deve ter cheiro de limões aqui. Ai, que delícia. É uma vela? É uma velinha, né? Que linda. Deixa eu ver. Amo velas. Hum, que delícia. Não é? Pronto. Repõe tudo aqui, Chuchuca. Tá tudo aqui. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Você é uma grande jornada. Você é obrigada, meu amor. Ney Lima acabou de se juntar. Alexandre Rideiro. Alaine. Mariana. Emanuel e Mônica. Quase que é do Eduardo e Mônica. Mãe, tu não doutou coisinha dentro. Eita, coloquei esse dentro também, Chuchuca. E aí, o próximo. Qual o próximo, mãe? Deixa eu ver. É... Opa, Cacá. Opa, Cacá. Muitas coisas. Júlia Lipe. Júlia Lipe. De Sorocaba. Sorocaba, aqui de São Paulo. Sorocaba, São... Ai, que lindo, gente. Olha o que ela fez, gente. Eu tirei uma foto. Ela fez um desenho. Com asas. Ai, que lindo, gente. Vocês estão vendo? Coisa linda. De uma fada. De uma fada. Exato. É uma foto que eu tirei, assim. Júlia Lipe. Caramba. Ela é desenh... Olha só. Gente, ela é desenhista. Júlia Lipe. Julinha, você é muito talentosa, menina. Adoro desenho, gente. Adoro. Só não sei desenhar. Quer dizer, eu sabia desenhar melhor, mas... Hoje eu não sei desenhar tão bem, assim, não. Não é, mãe? Antes você desenhava, né? Desenhava. Desenhava. Mas assim, não. Júlia, você é uma artista, viu? Uma artista. Olha, que eu seja todo dia como girassol. De costas para o escuro e de frente para a luz. Olha que lindo. Lindo, né, gente? Lindo, Julinha. Obrigada, meu amor. Ah, ela mandou um anjinho, ó. Olha que lindo. É uma fadinha. É uma fadinha, gente. Olha que coisa linda, Cacá. Olha que lindo. Olha que lindo, manzinha. Olha, gente. Que fadinha linda. Oi, que lindo. Linda essa fadinha. Gente, tem outra. Tem outra fadinha aqui, ó. Linda essa fadinha. Essa fadinha. Essa fadinha. Linda essa fadinha. Essa fadinha. Está escutando. Essa fadinha. Essa fadinha. Eu lembro que tinha essa fadinha. Olha a asinha dela aqui, ó. Juntou. Olha. Olha essa. Olha que linda essa. Olha, gente. Que coisa linda. Amei, Julinha. Obrigada, meu amor. Obrigada. Gente, que coisa linda. Ainda tem uma... Ai, tem outra fada. Tem outra fada. São três fadinhas. São três fadinhas. Esse eu abri, Cacá. Esse eu abri das bolinhas do Natal. Foi o primeiro. Olha a outra. São três fadas. Olha que lindas. Não é lindo, gente? Minha gente do céu. Não tem mais nada ali. Não, para mim. Eu já gosto. Gente. Eu já estou me quebrando. Obrigada, gente. Nossa. Vocês estando assim, abrindo esses dengos, esses mimos, com todas essas cercadas de amor, assim, de vocês, é um privilégio, viu? É um privilégio poder estar no coração de vocês. Isso é coisa que... Nossa. Quantas pessoas têm isso no mundo, né? Quantas pessoas têm isso no mundo? E eu tenho isso de vocês, esse amor, esse carinho, essa admiração, essa presença, né? Porque, às vezes, você admira alguém, às vezes, você gosta de alguém, mas você nunca diz essa pessoa quanto você gosta dela, né? E eu acho que sentir é importante, mas falar também é importante. É muito importante. Tem gente que só se convence, se ouve, né? Às vezes, você escrever, se você não é boa com as palavras, você escreve. Se você não é boa de escrever, você demonstra um abraço, um beijo, um carinho, mas sempre vale a pena a gente demonstrar o nosso amor, né? A gente não se envergonhar do amor que a gente sente. E a homenagem, as grandes homenagens, são essas que a gente faz em vida. Enquanto o outro tá ali, enquanto o outro pode ver, ouvir, sentir o seu amor. E... Porque depois que a gente morre, gente, acabou, ninguém ouve mais nada, tá? Não adianta mandar flor depois que morre. Essas coisas não. Tem que ser em vida mesmo, né? Melhor você receber uma flor, uma flor, do que uma coroa de flores, né? Uma flor em vida do que uma coroa de flores em morte. Eu penso assim. Eu não sei se vocês pensam dessa forma também. E é por isso que eu sempre agradeço demais, demais, aos meus fãs, às minhas fadas, aos meus seguidores, porque desde o dia que eu saí da fazenda, e lógico, vocês estavam comigo muito antes de eu sair da fazenda, claro, eu é que não tava acompanhando, obviamente, porque eu tava confinada. Mas, desde que eu saí da fazenda, não teve um dia que eu não recebesse esse amor de vocês. De todas as formas possíveis, eu recebi, eu tenho recebido desse amor de vocês. E eu sempre digo isso, não sou digna, não sou merecedora de tanto amor. Por quê? Ah, porque eu sou uma pessoa normal, eu me considero uma pessoa normal, uma pessoa falha, uma pessoa, né, comum, não tem nada especial em mim. E o amor tá nos olhos de quem? De quem nos enxerga, né? O que há especial em mim é que vocês têm isso dentro de vocês, vocês têm esse amor dentro de vocês e vocês enxergam em mim alguém especial. Então, vai do olhar de vocês. E por isso que vocês são tão especiais e únicos pra mim. E eu devo a vocês tudo que eu sou profissionalmente, eu devo a vocês. Né, sem o meu leitor, sem o meu telespectador, sem o meu seguidor, sem as minhas fadas que foram a minha torcida no reality. Então, eu tô sempre sendo acompanhada por vocês, eu tô sempre sendo estimulada por vocês, vocês estão sempre comigo, né? Sempre me ajudando a me levantar nos meus momentos difíceis, às vezes eu nem falo desses momentos, eu procuro não falar de momentos difíceis, até pra não contaminar ninguém. É difícil a gente demonstrar nossa fragilidade, mas mesmo nesses momentos, vocês têm sido fiéis comigo, né? Mesmo nos momentos em que eu tô bem apagadinha, estão lá vocês pra me acender de novo, né? Então, eu só agradeço vocês, meus amores, só gratidão pra vocês, né? Só tenho a agradecer vocês, encher vocês de muitos beijos, dizer a vocês que eu estou preparando o Fala Xerazade, a gente já tá preparando, Kawai já tá preparando essa volta, essa temporada nova do Fala Xerazade, onde a gente vai conversar com, não só com ex-Fazenders, ex-Big Brothers, não, a gente vai conversar com muito mais gente, com pessoas que têm algo de relevante pra trazer pra vocês, e a gente vai debater a nossa semana, o que foi relevante na nossa semana, o que chamou a atenção do Brasil durante a semana, e a gente vai trazer, vai bater esse papo aqui com vocês, e vai trazer pessoas relevantes, pessoas bacanas pra entrevistar no Fala Xerazade, né, e eu tô curtindo essas pequenas férias, colocando as coisas em ordem, pra já já voltar com vocês aqui no Kawai, no Fala Xerazade. Pra quem ainda não me seguia, me segue aí também, a gente tem mais esse canal de troca, mais esse canal pra interagir, o Kawai é um, é uma rede nova, muito nova, muito jovem, é, cheia de possibilidades, é, uma rede de muita criatividade, você nunca vai ficar entediado nessa rede aqui, e que a gente pode, o tempo todo, estar conectado, né, então, eu agradeço aos meus seguidores, quase um milhão de seguidores nessa rede, e olha que eu sou nova aqui também, mas eu já tenho essa quantidade enorme de seguidores, eu agradeço a cada um de vocês que já me seguiu, vai passar a me seguir, chama alguém pra me seguir também, que eu tenho os conteúdos exclusivos, que eu só publico aqui no Kawai, é, e é isso, gente, beijo pra vocês, obrigada por acompanhar essa live comigo, dividir esse momento, né, de surpresa, a gente fica sempre surpresa com as coisas que chegam, né, mãe? É, pessoal, é sempre muito criativo, né, procurando sempre uma forma de agradar, de se fazer presente, de demonstrar afeto, de demonstrar carinho, de demonstrar que se importa, então, pra mim é sempre uma festa, né, eu sou que nem criança, né, pra mim toda live que eu faço abrindo presente, parece que é um Natal novo, assim, que a gente tem uma árvore, um Natal cheio de presente, e você vai lá querer saber tudo que aconteceu, entendeu? Então, é assim. Gente, um beijo muito grande pra vocês que estão me ouvindo, que estão me vendo, e a gente vai se falando por aqui e pelas nossas outras redes. Beijo especial pra todos que estão e que ficaram até aqui, e pra aqueles que passaram por aqui também. Beijo, amores, e me segue aqui também no Kawai. Então, um beijo, manhinha, pro pessoal. Beijo, gente, saúde e paz. E sigam a manhinha também, a manhinha também tá aqui no Instagram, no Instagram, aqui no Kawai. Manhinha tá no Instagram, tá no Instagram, você não tá mais não, né? Eu não sei. No Instagram você não tá não, você tá no Kawai. No Kawai, né? Qual é o nome? Qual o seu nome no Kawai? Não pergunto essas coisas, que ela não lembra. Não, não foi eu que fiz, fizeram pra mim, então eu não sei. Fizeram pra você no Kawai, cadê seu celular? Que aí eu digo aqui, pessoal, eles seguem lá no Kawai também, ué. Agora, ela não sabe nem quem abriu o Kawai dela, gente. Ah, foi o pessoal do Kawai. Ó, o pessoal do Kawai, é tão atencioso, que abriu a conta dela, lá no Kawai, quando a gente esteve lá, com o MC Daniel. Não sei se vocês se lembram, essa live foi maravilhosa, com o MC Daniel. A gente até ensaiou os passinhos do, é, da música da Hilux, né? Ele tentou me ensinar, e eu toda desajeitada ali, mas a conversa foi muito legal, foi muito emocionante, a gente chorou, a gente riu, a gente dançou, né? Você dançou, eu dancei mal, né, gente? Dancei super mal. Então, teve plateia, teve tudo. Ó, aqui, ó. O seu, tô de volta ao Kawai, Kawai, aqui, cadê o seu perfil? Osana Gomes, tá aqui, ó, Osana Gomes, eu acho que é esse o seu, podia trocar, né? É, a minha que eu, podia ser manhinha, né? É. Deixa eu ver, como é que faz? Depois eu tento mudar aqui, pra manhinha. Ó, o perfil dela é esse, eita, abri um presente aqui pra você, sem querer. É, muito coisa que eu não sei nem o que. É, é presente, ó, recompensa diária, tá aqui, ó. Não, 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 não. Então, gente, pra seguir manhinha é Osana Gomes, entendeu? Aqui, tá vendo? Ó você aqui, Osana Gomes, tem a fotinha dela, e é só você seguir ela aqui, ó. Ela posta pouca coisa, ela postou comigo, daqui a pouco meus irmãos vão ficar com ciúme, Osana Gomes, é o, é o, Kawaii manhinha. Depois eu vou, eu vou mudar pra manhinha, ele falou manhinha, todo mundo sabe o que é ela. Bora, bora seguir, bora seguir, gente, bora seguir, mas me segue primeiro, depois me segue manhinha, eu tenho ciúme. São pacotes. Beijo, meus amores. São pacotes de figurinha. Ah, tá, tem até as pérolas dela, ah, tem as pérolas de manhinha no, no, no kawaii dela, gente, tem as, os memes de manhinha no kawaii dela, tá? Beijo, gente, boa noite.